Fala galera do canal da Classificarros, tá procurando um carro 7 lugares, mas não quer abrir mão daquele motorzão? Se liga no Atrial Blazer que tá entrando agora em nossa loja, através do Direct. Essa daqui é a Chevrolet Atrial Blazer, na versão mais completa, top de linha LTZ, com motor 3.6 V6, de 277 cavalos. Possui um câmbio automático de 6 velocidades, direção no volante, é um carro extremamente completo. E hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes dela pra vocês. Se você já está interessado e tá logo querendo partir pro preço dela, já aproveita então e corre lá em nosso site, classificarros.com.br, lá você vê o preço, simula seu financiamento, vê mais fotos e muito mais. E esse veículo está sendo anunciado através do Direct, então lá você pode estar enviando uma proposta que vai diretamente ao proprietário do carro, e se você possui um carro na troca ou precise fazer o financiamento, a loja vai estar te auxiliando, pegando seu carro na troca e financiando o restante em parcelas que cabem no seu bolso. Sem mais delongas então, vamos estar falando um pouco mais dessa belíssima Trail Blazer que tá entrando agora. Detalhes aqui ó, na parte da frente toda encromado, parte ali do projetor, farol de neblina aqui na parte de baixo, conta com rodas de liga leve, bem bacana, repetidor de seta nos retrovisores, barras longitudinais e rack de teto aqui na parte superior dela, conta com estribo aqui na parte de baixo, toda lateral aqui pra você, perfeito que tá procurando um veículo bem espaçoso, com motor também bem potente, faz de 0 a 100 na casa dos 7.6 segundos, o acabamento ó, todo em couro. Aqui na parte da porta a gente já vai ter o trio elétrico com travamento dos vidros, destravamento das portas, os quatro vidros elétricos e retrovisores também elétricos. A chave dela é canivete, com destravamento das portas. Na esquerda do motorista a gente já tem aqui tudo o controle de iluminação, intensidade do painel também, regulagem de altura do volante, se liga nesse painel bem bacana, ele conta também com o ajuste elétrico de altura dos bancos. Aqui ó, como tá dando partida nele, ele possui o assistente de partida em rampa, aqui ó, toda a parte do computador de bordo dele e do painel aqui com o contagiros, está com 115 mil quilômetros, 111 na verdade, mil quilômetros rodados, direção hidráulica, comandos de som aqui na parte da esquerda, comandos do piloto automático na parte da direita, aqui no meio a gente vai ter a multimídia dele, bem completa, aqui ó, na parte do meio a gente vai ter navegação GPS, parte do telefone, multimídia bem atualizada, aqui na parte de baixo a gente vai ter o ar-condicionado dele de forma digital, a gente consegue fazer aqui ó, tudo o controle da temperatura, desligamento do controle de tração, aliás, esse carro aqui é 4x4, ali a gente vai ter o assistente de rampa, duas tomadas 12 volts, aqui a gente faz a seleção do controle de tração, se a gente quer um 4x4 normal, um 4x4 low, a gente faz tudo por essa manopla aqui, e aqui a gente vai ter a manopla do câmbio, a gente pode estar colocando aqui no modo manual, colocando ele para a esquerda, freio de mão, dois porta-copos, o apoio de braço aqui na parte do meio, com compartimentos por dentro, cinto de segurança com ajuste de altura, na parte superior a gente vai ter o porta-óculos, iluminação e quebra-sol com espelho e iluminação aqui também, se você está procurando um veículo 7 lugares bem espaçoso, com motor potente, essa daqui é uma ótima opção para você, o carro está muito bem conservado, vamos estar passando agora lá para os bancos de trás, e está mostrando todo o espaço interno que ele oferece, vou estar deixando ele ligado mesmo, só vou estar dando uma acelerada aqui, o motorzão V6, bem bacana, vamos estar passando agora para os bancos de trás, e está mostrando todo o espaço interno que ele oferece, aqui nos bancos de trás, a gente já vai ter o acabamento todo em couro e marrom, vidro elétrico, alto-falante pela porta, encosto de cabeça para os três ocupantes, aqui na parte do meio a gente vai ter apoio de braço, com dois porta-copos, tomada 12 volts lá na parte do meio, e aqui a gente vai ter o rebatimento dos bancos, só de puxar aqui na parte de cima, ele já vem para trás, e a gente puxa novamente para liberar mais espaço aqui para a gente entrar no sexto e no sétimo banco, aqui na parte traseira, aqui a gente vai ter alguns compartimentos, o cinto de três pontas pelas laterais, porta-copos também presentes, perfeito aí para você que está buscando espaço para a sua família, é uma ótima opção, está puxando aqui os bancos novamente, muito bem, vamos estar passando agora lá para o porta-malas, está mostrando o amplo porta-malas que é oferecido para vocês, se liga aqui, todo esse visual bem imponente da parte traseira, ele conta com sensores de estacionamento, câmera de ré também, desembaçador traseiro, limpador traseiro, alo de freio, e um porta-malas aqui, com iluminação na parte interna, e os bancos, que são rebatíveis, vamos ver se eu consigo rebater eles aqui facilmente, a gente apenas puxa a cordinha, e eles já deitam, bom, desse jeito que o porta-malas está aqui, ele possui mais de 550 litros de capacidade, é um amplo porta-malas, as ferramentas do step também estão aqui, e também a gente tem a capa, que eu não vou estar colocando aqui no vídeo, mas a capa que vai aqui por cima de tudo isso daqui, então se você está procurando uma trailblazer muito completa, muito bem conservada, já aproveita e já corre então lá em nosso site, classificarros.com.br, lá você vai estar vendo o preço dela, simulando o seu financiamento, vendo mais fotos e muito mais, se ainda restou alguma dúvida, e você está querendo tirar ela pelo nosso WhatsApp, vai estar na descrição desse vídeo aqui, ou lá em nosso site, você também pode estar ligando no telefone, 19-3243-6665, e agendando a sua visita até a nossa loja, aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florencia, número 410, em Campinas. E bom, esta é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. tchau, ikuts.